26 pra rodar 30 E quer apostar como daqui a pouco alguém vai? Já foi Aí apareceu um negocia aqui Apareceu um negocia, cara, não toca nada Aí um negocia 8 pra rodar 6, nem pensar 9 pra rodar 8, nem pensar 13 pra rodar 13, nem pensar 8 pra rodar 8 10 pra rodar 10 É R$1,00 KM Domingão de manhã Rua Desert Será que vai tocar alguma coisa? Temos promo Das 9 Até as 13 Das 9 às 10, 6 reais Das 10 às 11, 5 Às 11 ao meio-dia, 4 E do meio-dia, 1 6 reais a mais de promo Será que dá pra ganhar dinheiro com esse negócio? O tubo basicamente vai ser concentrado Nessas duas regiões centrais aqui Região continental E a região comercial do centro da ilha E agora, faltando um minuto, já comenta aqui Se você tem recebido promoção da Uber Se tá dando certo aí, funcionando Não tá valendo a pena E ó, já tocou a primeira De lá até agora Agora que tocou a primeira Tocou uma corridinha de 5 Eu tô quase 5 minutos ligado E tocou uma corrida de 5 Já tá dando 9 horas no relógio Não abriu nem a promo ainda Às vezes é bom fazer isso aqui Agora apareceu o turbo Vamos começar a me movimentar devagarinho Porque caso você não saiba No universo dos aplicativos Principalmente de Uber A prioridade é para o carro em movimento Então, se eu tô parado Por exemplo, agora Eu tô parado do lado de uma via rápida Isso aqui é uma via rápida Se eu fico parado aqui E tá passando o carro aqui Toca primeiro pra quem? Pro carro que tá passando Porque o carro que tá passando Chega mais rápido no passageiro Por mais que a vez o carro que tá passando Tá mais pra trás do que eu Passageiro tá do meu lado Toca pro cara que tá vindo E não toca pra mim Porque em tese O cara que tá em movimento Chega mais rápido Do que o cara que tá parado Após mais de meia hora Sem uma corrida A dúvida que não quer calar Será que se ligar a 99 Será que toca alguma coisa? Olha, apareceu um negocia aqui Apareceu um negocia Cara, não toca nada Aí eu negocia Oito pra rodar seis Nem pensar Nove pra rodar oito Nem pensar Treze pra rodar treze Nem pensar Oito pra rodar oito Dez pra rodar dez É Um real km aqui Daí estourou um dinâmico Lá no aeroporto Será que tá faltando carro lá? Será que tá todo mundo na promo? E estamos entrando agora em Floripa Olha lá a famosa ponte Cercílio Luz Vai dar uma hora Sem nenhuma viagem E vou mudar de lado Tava lá em São José Vamos cruzar a ponte aqui E vamos pro lado da ilha Com esse Pro lado da ilha eu dou mais sorte Estava agora cá pensando com os meus botões, né? Será que as pessoas que não receberam promo Estão recebendo corrida? Você tá aqui Trabalhando com promo Esperando corrida Não toca Mas tem gente que tá sem promo Será que a prioridade das viagens Tá indo pra quem não tem promo? Onde a Uber paga mais barato? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários E toca a primeira Cruzando a ponte Vinte e quatro Meu Deus Menos de um real km Menos de um real km Não Aí não dá pra ser feliz Olha Pra não dizer que eu não tô fazendo nada Eu vou pegar uma da Pop Vai dar oito reais pra rodar Três KM pouquinho Isso é melhor que nada Não é o mundo ideal Mas a gente ficar parado fazendo nada Olhando pro céu E pegar pelo menos uma corridinha Vamos lá, né? Vamos tentar Pelo menos já me deixa ali perto do shopping Me deixa ali perto de Santa Mônica A regiãozinha mais central Fechamos a primeira do dia Dez e vinte e um, meus amigos Ah, a corridinha que eu fiz agora no negócio Sete e oitenta e dois Pinto mais uma aqui Vinte e seis pra rodar trinta E quer apostar como daqui a pouco alguém vai Já foi E não é que depois de Quase duas horas e dez Porque eu comecei às nove e às onze e nove Eu consegui A primeira na Uber, você acredita? Duas horas Pra pegar uma corrida De vinte reais Já vou mostrar pra você Quanto é que vai dar essa corrida aqui Olá, olá Boa tarde Boa tarde Bom dia, né? Curiosamente O meu passageiro veio pra Localiza Veio alugar um carro E olha quanto é que eu ganhei na corrida Dezenove Fui cruzar a ponte e tocou o Manapop, ó Vamos lá Onze reais pra quatro quilômetros Se é o que a firma tá mandando Vamos fazer o quê? Você faria, ó Onze reais, quatro km Corriginha rápida Não vai durar dez minutos? Ele tá fechado, provavelmente Sério? E você conhece algum outro que seja aberto aqui próximo? Tá, tá Tô a ideia do Guto aqui é ótimo Ai, me deixei, cara Olha É do lado onde você tá e... Oi, esse Google aí, né? Não tá no nada Que nome do Google? Ah, o Google atualiza, né? Pode trabalhar, cadastra o estabelecimento Estabelecimento abre, fecha É, tem isso também E a coisa não vai pra pé Começou a movimentar Consegui uma segunda na Uber Terminei a da Pop agora Onze e quarenta e sete Peguei a segunda da Uber Tô só com aquela de dezenove ainda E peguei mais uma Vamos lá, vamos lá pegar a boneca E olha, dei sorte de pegar uma Pra rodar um quilômetro Deixei um passageiro aqui no shopping E já peguei uma na Uber aqui Vamos lá Esperar a boneca aparecer Toma, o jogo você iria pro shopping Beira Mar Fica do lado pra um que vocês vão fazer a prova daqui a pouco Qual é o nome? Shopping Beira Mar Beira Mar Legal Cinco minutos lá Aí, tu tá pra fazer a sua corrida também? Acho que tu tá pra fazer a sua situação, né? Ah, soltão Você reúna Então vamos lá É aqui perto e dali Cinco minutos vocês estão Shopping Beira Mar Tá, peraí Deixa eu ver como tá O shopping Beira Mar Tá fechado Vamos no shopping Beira Mar Que fica perto do Instituto E você vê, ó Essa corrida aqui, ó Era uma corrida de dez reais pra rodar um quilômetro Ela alterou Rodei um pouquinho mais, rodei Mas ganhei um pouco mais E ainda vim batendo um papo E tamo aqui Na Uber e na Pop A Pop tocando alguma coisa E aí, você faria essa corrida aqui, ó Vinte e três reais pra quarenta e cinco minutos? Noventa e nove Eu não E aos quarenta e nove do segundo tempo, ó Uma e três Tá marcando aqui, ó Peguei a última do turbo Tocou mais no final do que no início do dia Será que na hora que acabar essa corrida do turbo Acabou o turbo Será que vai voltar a tocar? O aplicativo E agora Exatamente Uma e quinze da tarde Eu encerrei a última corrida do turbo Mas o que deu pra ganhar foi isso aqui, ó Sessenta e três E agora vai começar a tocar, hein Agora que acabou o turbo Vai começar a tocar Você quer ver? Sessenta e três Na Uber Vinte e oito na Pop Somando tudo Dá uns noventa e três reais Noventa e três reais das nove da manhã Até agora E eu rodei E eu rodei Sessenta e nove quilômetros Porque o bate lá tá pra cá O bate lá tá pra lá Agora não para Agora não para Será que a turma desistiu? Ou será que a Uber agora vai começar a mandar corrida pra todo mundo? Moral da história Uma Não é porque tem promoção que vale a pena trabalhar Muitas vezes é mais jogo você trabalhar do seu jeito, no seu horário Mais uma ali, ó Sete e quarenta e quatro Agora não para Onze pra rodar oito Agora não para Muitas vezes é mais jogo Você manter a sua estratégia de trabalho Tipo, eu jamais sairia domingo de manhã Pelo menos não cedo Se fosse para sair, sairia ali Dez e meia, onze horas Que é o horário que começa a movimentação O pessoal acorda, toma café E aí resolve sair Que a preocupação do aplicativo Não é o motorista ganhar dinheiro A preocupação do aplicativo É atender o passageiro É fazer com que o passageiro consiga A pop tá de chorar, hein Vinte e nove para vinte e cinco O objetivo do aplicativo É ter mais carro do que viagem Sempre Porque com isso o passageiro Sempre vai ter chance de conseguir um carro E aí as viagens vão acontecer E aí o aplicativo ganha Mas para o aplicativo ter lucro Ele precisa de muito motorista na rua Quarenta contas agora Vai lá pra barra Lá pra barra eu não quero ir agora não Você vê Acabou o turbo Agora tá tocando Pra tudo quanto é lado Tudo quanto é lugar Coincidência ou não? O que você acha? Fica a dica Trabalhe dentro da sua estratégia Não se emocionem com promoção Se quiser sair pra fazer alguma promoção Saia sabendo que Se você ganhou promoção Mais gente ganhou E se não for um horário De muita demanda Muito movimento Você corre o risco de Ter um resultado parecido Com o que eu tive hoje Roda muito Ganha pouco E fica várias horas na rua À disposição da empresa Sem corrida O que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários Pois a ideia não é reclamar Não é Ai que bosta Que porcaria A ideia é mostrar a realidade Só o jogo é assim E dentro desse cenário Como que eu trabalho Pra ganhar dinheiro Pra você não chegar A final do dia frustrado E quando quiser sair Pra encarar um desafio como esse Já tenha em mente que Se ganhar É lucro Se não ganhar Paciência O que você acha?